E olha, o Brasil registrou no primeiro semestre deste ano o segundo melhor nível em 30 anos no indicador que mede o impacto da pesquisa científica. Vamos até o Rio de Janeiro, Priscila Terezo traz os detalhes pra gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Isso mesmo, o Brasil atingiu a segunda melhor marca de impacto científico nos últimos 30 anos. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou o resultado no Twitter. Em junho, a marca já era de 0,89. A maior foi verificada em 2016 de 0,92, referente a todo aquele ano. Apesar do avanço nas últimas três décadas, o Brasil ainda está abaixo da média mundial, que é 1. Segundo o Ministério da Educação, para alcançar esse patamar, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tem focado em pesquisas com impacto científico. E ontem, o Ministério da Educação repassou 60 milhões de reais para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O presidente Jair Bolsonaro também compartilhou a imagem da entrega de um cheque simbólico desse valor, que será usado para levar a internet via satélite a 8 mil escolas rurais do país, beneficiando quase 3 bilhões de estudantes até o fim deste ano. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.